Em São Cristóvão Em São Cristóvão eu nasci e me criei Em São Cristóvão eu nunca sairei São Cristóvão sempre foi o meu lugar Nasci em São Cristóvão, em São Cristóvão, em Dinéca Bar A capital de São Cristóvão é do Largo da Cancela Avenida Pedro II de São Cristóvão é sentinela São Cristóvão que é a praça da bandeira Eu nasci em São Cristóvão, em Zinho de Mandeira Em São Cristóvão eu nasci e me criei De São Cristóvão eu nunca sairei São Cristóvão sempre foi o meu lugar Nasci em São Cristóvão, em São Cristóvão, em Dinéca Bar 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 Obrigado.